Salve nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um review de uma peça, de um colecionável muito legal, vocês viram. Se vocês assistiram o último vídeo aí, onde eu mostrei a Stormbreaker, bem legal, da galera da Kraken Studio, vocês viram nas cenas pós-créditos lá, que eu deixei um spoiler lá pra vocês, do que viria pela frente, e é isso mesmo, quem prestou atenção, quem assistiu, deve ter pegado aí essa referência, que trata-se de mais um machado dessa vez, deixa eu mostrar aqui pra vocês, passando bem devagarzinho, olha só, que legal, também feito artesanalmente, trata dessa fera aqui, desse item fantástico, o Leviathan, arma usada pro Kratos, pro Kratos do novo God of War, God of War 4, os fãs estão chamando de 4, usada por ele, juntamente com seu filho Atreus, nesse jogo que tá fantástico, concorre aí, eu acho que tá disparado aí, pra ser um dos melhores, ou o melhor jogo do ano, né, pra Playstation 4, e essa arma aqui, galera, quem curte aí, quem joga Playstation 4, com certeza, vai saber que arma é essa, que é a Leviathan, e olha só, que perfeição também, né, beirando a perfeição, vamos dizer assim, de como foi feito, né, do acabamento dessa peça, essa peça também foi feita artesanalmente, comprei de uma cosplayer, lá no Instagram, vou deixar aqui o contato dela embaixo, se vocês quiserem entrar, pedir um orçamento e tal, bem legal, ela costuma fazer cosplay da Aloy, né, do jogo Horizon Zero Dawn, também de Playstation 4, exclusivo, e é bem legal, e ela anunciou que iria fazer um cosplay do Kratos, e queria fazer algumas peças dessa pra venda, fiz um orçamentinho lá, curti, e vou mostrar pra vocês, olha só, foi feito, então, o cabo do machado de PVC, né, cano, esse cano marronzinho aí, da encanação da sua casa mesmo, eles pegaram esse cano, eu acho, pra fazer essa envergadura do cabo, né, esquentaram, claro, e forraram com PVC, ó, PVC não, desculpa, com EVA, forraram com EVA, fizeram essas ranhuras aqui pra, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês, pra simular uma madeira, né, ficou bem legal, umas tiras de couro, olha só, bem fiel mesmo, olha que legal, o pombo do machado, o pombo tem a figura aqui da, creio que é de uma cobra da Yuman, né, a cobra do, a serpente do mundo, né, que dá a volta em toda, em toda Midgard, se não me engano, na história do jogo lá, olha que legal, Yuman, tem a cara dela aqui, feita também de EVA, e pintada também, muito legal, galera, uma cor característica mesmo, parece mesmo madeira, né, deixa eu mostrar também aqui pra vocês, então, a lâmina, olha que legal a selagem que fizeram, né, as cores, a parte aqui da lâmina mais clara, tá simulando realmente o metal, né, muito bacana, os detalhezinhos aqui do, como se fossem os pregos, né, legal, agora a cereja do bolo, galera, não sei se vai dar pra vocês ver por conta da claridade, mas eu vou deixar a imagem passando aí, ela vem com um controlinho, pra que tem esse controle, né, vou mostrar pra vocês, e aqui embaixo o pomo sai do machado, tem uma power bank, que é uma bateria, né, um carregador, na verdade, portátil, que você carrega ele, com um carregador de celular, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, carregou, né, na tomada do carregador de celular, volta pro lugar nesse cabinho USB aqui, que tem nele, volta aqui pro lugar, e coloca o pomo de volta, e aí vocês ligam, deixa eu mostrar pra vocês, olha só, não sei se vai dar pra ver direitinho aí, mas é de LED dentro, galera, olha só essas ranhuras, né, das runas, que assim que o Kratos pega pra bater nos inimigos, acende umas runas assim no machado, e ela conseguiu fazer um projeto aí, um prop, né, que usa LEDs dentro desse EVA, fez lá no formato lá, claro, ela achou melhor, e ficou bem legal, bem realista, né, olha só, vou deixar a imagem rolando aí, que eu acho que tá meio claro, por conta da luz aqui, mas pra vocês verem, meio em pouca luz, no escuro, assim, como fica legal o efeito que dá, e fica bem bacana, né, é claro que tá numa escala, não tá na escala real, né, tá na escala aqui, provavelmente, um pra dois também, no mesmo tamanho da Stormbreaker, porque essa arma aqui, é bem grandona também, né, então tá na escala menor, acho que metade do tamanho aí, talvez, em termos de escala, né, do tamanho original, que é oficial, que o Kratos usa, né, que é bem grande, mas pra, meu intuito, né, claro, não sou cosplayer, nada, é mais pra ter uma peça em casa, decorativa, e eu vou colocar também no suporte, junto com a Stormbreaker do lado, tal, em cima, ou embaixo, tal, pra ficar exposto, eu acho que fica bem legal, então essa aqui foi a cereja do bolo, tá vendo? Essa parte dos LEDs, bem legal, né? Então tem todas as cores aqui no controlinho, também, como eu mostrei pra vocês, esse LED aqui, fica de todas as cores, laranja, amarelo, verde, tal, eu ainda não peguei a manha de mexer direitinho, e eu vou mudar, né, de cor, vou deixar azul mesmo, que é azul, que é o original no jogo, né, só fica na cor azul, então vou deixar nessa cor mesmo, claro, programado pra cor azul, e pra desligar, só apertar o off aqui, tem um lugarzinho certo aqui, que eu acho que é onde tá o sensor, né, do LED, que você aperta aí, desliga, beleza? bem legal, show de bola, galera, então mais uma peça especial aí, que eu tô mostrando pra vocês, espero que vocês tenham curtido, quer saber mais informações, sobre o procedimento que é feito, o tempo que leva pra ser feito, preço principalmente, como eu falei na Stormbreaker, eu não vou falar preço pra vocês, porque eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, né, de repente, passa muito tempo aí, o preço varia, tal, é outro valor, então ela não tá mais fazendo, é outra peça, não sei, entra lá em contato, vou deixar aqui o Instagram dela na descrição, tá, o Insta dela, então é isso aí galera, valeu por toda a interação no canal, um abraço, até o próximo vídeo, valeu! E aí